Fala aí galerinha do Siga Collector, olha o que chegou pra mim! Vamos abrir aqui rapidinho a minha Mini Eu! Uma box especial que é da minha boneca, primeira boneca Blight customizada Mini Me, que é Mini Eu. Eu passei algumas fotografias para a artista e a artista reproduziu as fotografias e criou essa boneca Mini Eu. Gente, olha que linda essa boneca, ela foi feita pela artista Leda, olha que coisa mais linda! Antes de mostrar os detalhes da boneca, eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que vieram com ela. Ela veio com essa bolsa aqui chiquetosa, olha que linda, veio com uma cartinha, olha que fofa! Veio com esse par de mãozinhas, esses pares, né? São várias mãozinhas que tem aqui que dá para trocar na boneca. Veio com esse cintinho também para colocar na boneca. E vamos lá a nossa doll, olha que linda! Vou tirá-la aqui do pedestal. Eu, quando coloco a boneca no pedestal, eu não coloco aquele encaixe que fica aqui, porque eu acho que estraga as roupas das bonecas. Eu faço isso aqui, olha, hashtag fica a dica, né? Eu coloco esse aqui, olha o pedestal, sem aquele encaixe na boneca. Eu coloco amarrado com esse aqui, olha, para não estragar o vestidinho delas, porque geralmente eu estrago o vestidinho com esses pedestais, eu não sei porquê. Não consigo um pedestal legal. Vamos lá para os detalhes da boneca. Primeiro detalhe, ela fez as sobrancelhas parecidas com a minha, olha só que legal. Eu gosto muito da cor preta, então as pálpebras da base da bonequinha, ela fez na cor preta. Ela fez o detalhe do nariz, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, os detalhes da boquinha. Igual a maquiagem, assim, que eu costumo utilizar quando eu sei. Aqui, a minha dó, ela está aí vestindo um vestidinho preto, muito do babadeiro. Olha que vestido lindo, gente, olha, que sucesso. Nossa, sensacional. Ó, tem uma calcinha branca. Aqui a boneca, ela é toda articulada. Para frente, para trás, ela mexe aqui, olha, para fazer muitas e muitas poses. Ela dobra, assim, ela está usando uma meinha, né, super chique, com um sapatinho baixo. Porque eu gosto de sapatinho, assim, baixinho, para usar no dia a dia, etc. E à noite, a gente usa um salto, né, gente? Mas eu gosto desse sapatinho baixo. Olha que vestido lindo. Ela tem articulação no braço aqui também, para virar. A articulação dela no outro braço é assim. E aqui, ela troca as mãozinhas. O nariz, a boca, tudo, a customizadora que fez. O cabelo preto, que é o tipo de cabelo que eu gosto de usar, mas eu não tenho cabelo tão comprido assim, não, gente. Meu cabelo, ele vem mais ou menos aqui. Mas esse cabelo está lindo, maravilhoso, bem hidratado. E, assim, eu gostei desse cabelo, assim, compridão. Já tive cabelo bem compridão? Já. Já tive um cabelo enorme. Mas eu cortei para ficar aqui, que ainda está grande, né? Olha que linda essa boneca está. Vamos para os olhinhos dela. Aqui, nossa boneca tem as cordinhas dela. Olha só que cordinhas perfeitas. Eu já puxei a cordinha. Deixa eu fechar a cordinha. Opa! É uma cordinha. Eita, aí. Pronto. Quando a gente puxa uma cordinha... Deixa eu ver. Estou me confundindo nas cordinhas. Essa aqui. Ela abre os olhos. E os olhos dela são castanhos iguais aos meus. Quando a gente fecha o olhinho dela, você puxa a cordinha e abre o olhinho. Ela troca. Estou olhando para o lado. Aqui, quando a gente olha com uma luz, o nosso castanho fica um pouquinho mais claro, etc, etc. Aí, ela colocou esse castanhozinho mais claro para mim. Aí, a gente fecha o olhinho, puxa a cordinha e aqui já trocou. Ah, gente. Eu pedi esse olho dessa cor. Porque, assim, são quatro tipos de olhos. Dois olhos que eu olho para frente e um que eu olho para um lado e outro que eu olho para o outro. Para ficar um olhinho diferente, já o que eu olho para frente já castanho igual o meu, eu pedi um olho dessa cor porque eu sou apaixonada pela série The Witcher. E a Yennefer, na série, tem os olhos dessa cor maravilhosa. E eu sou apaixonada por essa série. Calma aí que eu estou aqui ainda aprendendo. E o outro olhinho, que é um olhinho castanho, bem babadeiro. Essas customizadoras, além de enviar para você uma boneca articulada, que dá para fazer várias poses, etc, 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 elas também customizam a parte de trás com o que você gosta. E ela customizou com o mascotinho do meu canal. Do meu canal não, do nosso canal. Meu canal e o canal da minha filha. Quem que é o mascotinho do nosso canal? O canal meu e da minha filha. O Mickey Feiticeiro. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Mickey. Eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa boneca mini-mi. Essa é a Eloine. Oi, gente. E atrás da boneca, essa artista incrível, maravilhosa, desenhou quem? O Mickey Feiticeiro. Olha que carinho, que lindo que ela fez esse Mickey. E essa artista, a Leda, que está aqui o nomezinho dela, ela já está na bonequinha dela, customizada a 667. Ou seja, ela já fez 600 bonequinhas para o pessoal. E ela faz uns desenhos, assim, incríveis. Olha só que bonitinho ficou a minha boneca. A customização que ela fez do Mickey Feiticeiro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui no canal. Que eu trouxe essa bonequinha chama Blight. E assim, essa bonequinha está tão diferente, tão especial. Deixa eu olhar para vocês aqui, que eu estou olhando de lado. Calma aí. Que eu quis trazer aqui no canal. Vamos olhar para o pessoal? Minil. Vamos. Vamos trocar aqui. Aê, estou olhando agora para vocês. Que eu quis trazer aqui no canal para mostrar essa novidade. Gente, essa boneca realmente é incrível. A perfeição dela, estou apaixonada. A maquiagem, tudo que ela... A forma que ela está, né? É uma forma muito bonita. A maquiagem dela está bem bonita. E eu gostei bastante, gente. Não esqueça de deixar o like no nosso vídeo. Curtir nosso canal. E seguir nossas redes sociais. E siga o colector. E não esqueça de deixar o like no canal. Siga o colector. É a casa do Mickey. Pode entrar, vai começar. Uhul. Mísque a música Mickey Mouse. Tchau. Tchau, gente. Tchau.